Bom galera, então a gente tá de volta aqui, acho que um pouco de barulho aqui do lado, por causa da obra aqui, mas vamos lá, vamos continuar isso aqui então, só mostrar, a gente jogou contra o Kickers, né, que a gente ganhou, vamos mostrar os jogos aqui das partidas contra o Santo Pauli, é o primeiro jogo que a gente ganhou de 3 a 2, a gente fez 3 a 0, né, e tomamos dois gols no finalzinho, foi um jogo tranquilo, o time relaxou no final, né, normal, isso aí, então, vamos ver como é que foi esses gols nesse jogo, e a gente tá de uma forma bem interessante no campeonato até o momento, viu, a gente tá na briga, vamos jogar contra o Bosham, o próximo jogo, Bosham, acho que é Bosham, que fala, e a gente vai tentar mais uma vitória aí, ó, você vê o gol do Kittel, jogando muita bola o Kittel, na nossa camisa 10, ambidestro, muito técnico, aí, dominou de novo, ó, tentou cruzamento, o Leibold depois cruzou, e o Terod fez o gol, aliás, o lado esquerdo desse time é muito bom, acho que o meu gol tá muito alto, depois eu vou ver isso daí, e aí o gol do Yata, aí a gente fez 3 a 0, né, aí no finalzinho do jogo, eles, o time deles começou a vir pra cima, né, o nosso time relaxou, a gente tomou 2 gols, aliás, inclusive esse relaxo aí do nosso time, não é algo legal não, mas é, é algo que vem acontecendo, e aí a gente vê, né, essas informações aqui, nessa tabela horrorosa, né, que colocaram aqui no jogo, depois de Kittel, por 2 a 0, também sem muita dificuldade, sem muito, sem muito alarde, foi fora de casa o jogo, aí, né, você vê, o nosso time, a gente nem mexeu nesse jogo, né, esses jogos aqui, a gente nem vem mexendo muito, porque o elenco não vem cansando, né, então a gente não vem trocando tanto, assim, os jogadores, né, com a gente, às vezes, costuma trocar em outros jogos, mas foi uma partida bem tranquila. Vamos mostrar aí, ó, aí, levando o Dudzak, levando a jogada ali, usando o Jata, ou Jata, ou Jata, fazendo o primeiro gol, depois o segundo gol, sempre o lado esquerdo, né, o Leibold cruzou, Jata ajeitou, e o Kalmar afundou, uma pancada pra assegurar o placar final, 2 a 0 em cima do Kiel, e agora, nosso próximo jogo contra o Borchon, que é o quarto colocado no campeonato, tá aqui a classificação da liga aqui pra vocês, nós estamos em terceiro atualmente, tentando buscar o Paderborn, e o FUF, né, que a gente perdeu pro FUF, né, principalmente o único time que a gente perdeu é um dos dois únicos invictos, aliás, vai enfrentar um outro único invicto, que é o Borchon, então, será uma partida bem interessante, jogo bem intenso, eu volto com vocês, então, quando a gente começar a partida aqui, tá bom? Vamos junto, vamos lá. Bom, pessoal, só pra passar aqui pra vocês, uma redução das trans, estamos em 15 de novembro, cara, estamos chegando quase na janela de janeiro, a gente pretende fazer algumas mudanças, né, no elenco, em termos de contratação e tudo mais, e por conta da situação do orçamento, diminuiu a porcentagem de dinheiro que a gente ganha quando a gente vende os jogadores, né, reduziu pra 50%, e vai cair pra 30%, que fala, né, na verdade, isso aqui é o que o clube pega, né, o clube tá pegando 55%, ou seja, só 45% do que é, do valor de venda volta pra gente poder reinvestir em transferência, o resto entra pra poder pagar os custos do clube, e o valor vai cair pra 30%, né, quando entrar 102% desses 102 milhões de vendas de jogadores, a gente conseguir vender 102 milhões aí de 45% do que a gente pega hoje, a gente vai pegar 70%. Enfim, ou seja, vão ter menos grana pra contratar com venda de jogadores, que é algo que talvez a gente pretenda fazer aqui na equipe, né, se bem que a gente tá precisando muito não, talvez alguns jogadores pro futuro pode ser o nosso foco aqui, e principalmente atacante, né, centroavante pro futuro pode ser, mas tem alguns caras aí, mas a gente vai ter que dar uma estudada com mais calma, mas é uma possibilidade. Olha que interessante, pessoal, jogadores aqui, né, equipes, aqui mostra as equipes que revelam jogadores que jogam na seleção da Alemanha, e a gente tem dois jogadores aqui, o formato no clube, né, o Tha e o Walschmidt, que jogam na seleção da Alemanha atualmente, dentre os jogadores das últimas convocações aqui, né, interessante isso aí, mesmo que na segunda divisão tem o Gena, tem algumas equipes interessantes aqui, né, que colocam jogadores na seleção, o Bayern de Munique coloca três. Vamos continuar avançando, então. Galera, na véspera do jogo aqui a gente perdeu o Duziak, o Duziak, nosso meio-campista aí, tava jogando bem, um mês e meio fora, cara, por conta de contratura muscular, ele volta junto com, praticamente, junto com o Van Drogren, né, na equipe, cara, uma perda na véspera, mano, vai dar um, vai ser um desfalque sentido, é claro, né, a gente vai sentir, mas a gente vai ter que ter alguém no lugar dele, né, a gente contratou jogadores aí pra jogar no meio-campo, então, vamos tentar reforçar aqui isso aqui. Concluída a pesquisa de jogadores, não precisa iniciar não, isso aqui é a tarefa dos, de procura de jogadores, né, não precisa resetar não, tá bom do jeito que tá. Vamos seguir, então, pro jogo contra o Bosch, pelo Campeonato Alemão da Segunda Divisão. Vamos indo lá, que isso aqui vai acabar certinho na hora de eu ter que começar a trabalhar. Vamos lá. Tá certo. Não liga, não sei se vocês estão ouvindo, mas não liga pro barulho de obra. Tem uma obra aqui do lado, não. Que é complicado. Vamos lá, então, vamos pro jogo. Vamos fazer o trabalho aqui da equipe, a gente tira do Zaki, fica a Calmar, o Jean-Lucas, o Naná fica mais atrás ali. E esse é o nosso time, pessoal. A nossa equipe, a gente vai congelar o Reich no gol, Bayer, Boyata, Leisner e Leibold, o Naná, Jean-Lucas, Calmar, com o Kitel e o Jatap no ataque do Terod, é o nosso time pra enfrentar aí a equipe do Bosch pelo Campeonato Alemão da Segunda Divisão. Vamos pro jogo. Vamos ver o que a gente pode esperar dessa parte daqui, desse grande jogo, terceiro contra o quarto. Eu acho, se não me engano, o líder do Campeonato empatou. Se não me engano, o líder do Campeonato empatou. E a gente tem a oportunidade, talvez, de chegar perto do líder, né? Eu jogo no 4, 2, 3, um clássico aqui. Então a marcação aqui tá certa. Aqui não tem nada que mexer, não. Beleza. Bora. Vamos conversar com a galera aqui. Vamos tentar fazer uma boa partida em relação ao último jogo. E vamos que vamos. Tem uma boa campanha, né? Até agora, a nossa única derrota foi lá pra nosso primeiro jogo, né? Inclusive, passando aqui pra vocês, que foi contra a equipe do Firth. E aí, que era que tava invicto até o momento, né? Firth tá invicto até o momento. E a gente vai pegar outro time invicto e uma vitória, a gente encosta no Paderborn. Que a gente jogou. Inclusive, lá no começo, a gente ganhou deles, né? Olha que coisa engraçada. Vamos lá, então. Começando o jogo. Hamburgo, Hamburgo e Boston. O jogo é no nosso estádio. Dá a bafa aí. Já no começo da partida. O Firth ali já tá metendo 2x0 no adversário deles. Acho que tu me engano, tá assumindo a liderança do campeonato. Verlant. Tocou no teste. A marcação tá legal aí. Tá ajustadinha. Jogou. Cruzou a tabela. Cortou a defesa. Vamos lá, Jean-Lucas. Contra-ataque. Podia fazer o passe. Terrod. Recebeu. Só que tá sozinho. Tem que segurar isso. Achou o Kitel. Nossa, o craque. Cruzou pra cabeçada do Yatar. Ah, ela passou perto, mano. Passou perto. Faltinha agora. Vamos ver. Kitel levantou. Ixi, agora contra-ataque. Ganvula. Vamos acompanhar. Tá sozinho. Calma aí. Não tem o que fazer aí. Pela travada. Foi bem agora. E aí o Kitel jogou pra lateral. Escanteio. Icefield. Boa. Icefield. Nice. Icefield. Aí de novo aí. Tocou no Bela Cochap. E agora o Boston cresceu, hein. Começou bem no jogo. Agora o time deles parece que se organizou. Depois do começo, né. Do nosso começo meio avassalador ali. Se conseguirmos com alguma coisa. Só que é raro um passe agora. Jean-Lucas sem chegar aqui. Achou o Yatar. Yatar foi no fundo. Perdeu o ângulo. Tentou a jogada. Danilo Soares apareceu ali. Levantamento do Kitel. Subiu. Bela Cochap. É. Bola do Fássio Brabio na nossa lateral. Escanteiozinho pro Icefield. Bola perigosa. Nossa. Cabeçado noscila. O Reich. Pegou. Boa bola. Contra-ataque pro Kitel. Vai encarar. Cruzou. Terrod. Nossa. Ele faz o gol da linha de cabeça. Era histórico. Final da primeira etapa. Zero a zero. Jogo difícil, cara. Jogo difícil. Todo jogo, né. Contra esses jogos que a gente vai passar aqui no... Pra vocês, né. Passando aqui sempre. Será uma partida mais difícil. Porque a gente sempre vai pegar um time do topo, né. Então, sempre vão precisar de boas atuações aí. Vamos ver como é que o nosso time se comporta na segunda etapa aí. Cobreta lateral. Botou o Jean-Lucas. Contra-ataque pro Terrod. Vamos ver se Terrod capricha. Segura um pouquinho. Pode fazer o passe. Agora sim. Achou o Kitel. Kitel botou na frente. Jogou. E ataca. Já tinha tocado pro meio. Tentou. Cabeçada. Era difícil. Olha, o goleirão pegou. Jogou um ataque. Bola perigosa. Mas nossa defesa já se arrumou. E ataca. No Jean-Lucas. Ah, jogada aí. Tentou jogada com o Kitel. Kitel acho que não sacou ali a dos... Ah, não. Nossa senhora. Um deixou pro outro. O outro deixou pro um. E o gol. Erro de comunicação na defesa. Ganvula. Ele ganhou a bola de cabelo alto. Ó, o Boiatá tava indo aí. O goleiro acho que falou que ia sair. Nossa senhora, meu. Um jogo difícil desse. Erro de comunicação mata, cara. Vamo lá. Boiatá. Tentou o passe. Se precipitou. Vai. Adianta a marcação isso. Maia. Voltou o jogo. O time deles troca a passe. Bola no Hoffman. Pegou o Reich. Boa defesa do nosso coleirão. Leibold. Conquitel. Rolou o Gianluca. Tribulou. Tribulou mais um. Rolou. Calmar. Ele bate bem. Mas jogou pra fora. Uma jogada no estilo do nosso time. Ela foi pra fora. O Beyer cansou. Tá o Wagner, mano. Eles querem colocar o Guiamerá. Mas o Guiamerá não tá bem preparado fisicamente. O jogo tá tenso. Vamos lá. Calmar. Antes da mudança. Tentando trazer. Tentando cruzar. Bela Kotiap cortou. A gente aperta. O Naná recuperou. O Yata. O Yata. Levou. Cruzou. Era pro Terod. Voltou. O Yata de novo. Bateu. Pugando defesa. Beyer tentou cruzar. Cortou esse canteio. Vai acabar o jogo, pessoal. Vamos ver se a gente tem alguma chance ainda aqui. Não mais. Acabou. Final de jogo. Um erro defensivo de comunicação. Acabou custando caro, pessoal. Um jogo difícil. A partida complicada. A gente tentou atacar. Eles também tentaram. Os dois lados buscaram bastante. A gente teve chances muito boas, mano. Mas perder o jogo numa situação dessa é dolorosa. Machuca bastante. Bom, pessoal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente caiu pra 4 no campeonato. Vou encerrar aqui o episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí também no canal. Acompanha aí. A gente faz lives aqui no canal. Me siga nas redes sociais pra saber também quando tem coisa nova. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Aquele super abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.